O Fernando da Aparecida, que tá aqui no nosso WhatsApp, ele dá uma sugestão e repassa aos amigos da mesa, né? Já que a gente tá falando de meio de campo, tem um jogador no elenco que não tá sendo muito aproveitado, que quando jogou na meia, acho que foi melhor do que na posição dele, que é o Felipe Jonathan. É o momento de se pensar no Felipe Jonathan, ainda mais o Maranhão, né? Na vaga, uma eventual substituição, né? Sai Maranhão coloca o Felipe Jonathan, porque é um jogador canhoto ali no meio de campo do Santos. Aliás, teve uma pessoa hoje no chat do EP Rádio que falou sobre isso. Já que o Lucas Pires está dando conta do recado e foi o melhor jogador do último jogo, não poderia usar o Felipe Jonathan no meio, né? Pra dar mais qualidade na saída de bola e até armar, chegar mais à frente. Quero a opinião de Alex Frutuoso. O que você acha, Alex, sobre a possibilidade do Felipe Jonathan ser utilizado no meio de campo? Podia, né? Podia. Com o Carilli funcionou. Vocês lembram? Com o São Paulo e falou bem. Com o Carilli. Com o Carilli também. Com o Carilli também. Funcionou. Funcionou com o Carilli ali. É claro que ele, em tese, não tem o mesmo poder de marcação do Maranhão, mas ele pode testar. Se a preferência, ele pode não querer usar nocelo no time, porque ele quer realmente um canhoto. Então ele poderia tentar o Felipe Jonathan ali. É melhor do que você ter um jogador que vai jogar de vez e nunca, porque pelo jeito o menino tomou conta da posição Lucas Pires e não vai sair mais. Então são alguns acertos finos que o treinador precisa fazer. A gente sempre discutiu aqui, pô, o Santos tem um meio de campo que não tem um volante que marca. Aí tem dois. Aí se abre mão de ter um volante que joga, eu acho que ele não é possível que ele tenha treinado duas semanas e já conhecendo o elenco como ele mesmo disse há 40 dias, que ele não tem entendido o que dê para encaixar a característica de um volante mais pegador com um que sai um pouco mais para o jogo. Mas eu repito, eu acompanho a coletiva dele e ele falou, olha, estamos roubando mais bola. Mas o que adiantou contra o Fluminense? Roubou bola e não conseguiu atacar praticamente. Roubou bola e devolve ela. No segundo tempo não chove. É, então, a bola batia e voltava o tempo todo, não consegue. E essa é uma diferença. O Felipe Jonathan, apesar de todas as críticas, ele pode ter dificuldade para marcar, pode ter dificuldade para recompor, mas com a bola no pé ele sabe jogar. O gol que ele fez contra o Boca, outros gols que ele fez de fora da área, passes que ele deu, você ganha qualidade ali, né? Você tem uma saída de jogo um pouquinho melhor. Mas se ele não treinou isso, eu duvido muito que ele vá fazer agora, assim, né? Ele testou o Kaique de volante, né? Vocês lembram? O rapaz já está fora. Não sei se ele agora, com essa sequência de jogo sempre, quarto e domingo, quarto e domingo, se ele vai ter tempo de testar. Mas é que o William Maranhão está indo no ritmo que daqui a pouco ele está suspenso, né? Ele toma um cartão para o jogo, daqui a pouco ele está suspenso no sul-americano, no Brasil.